Bom dia, chamo-me Bruno de Malharde e venho aqui a apresentar o projeto Jornal do Passado, com o modo de recordar e jogar. A nossa história, em particular a história portuguesa, que nos é mais próxima, está repleta de eventos. Alguns são tão memoráveis que nos ficam guardados na memória e são difíceis de esquecer. Alguns exemplos estão aqui à esquerda. Portanto, temos a inauguração da Ponte Leste da Gama em 98, o início da Traika em Portugal em 2011 e, recentemente, a vitória de Portugal no Euro 2016. No entanto, todos os anos a contenção fica registrada para a história. Vai ser publicada em jornais, os quais podem ser guardados fisicamente ou, pelo motivo que nos juntou aqui, em repositórios online, como é o caso do arquivo.pt. Claro que muitas vezes estivemos, se calhar, não estão tão gravados na nossa memória como estes exemplos que mostrei aqui ainda agora. Mas temos alguma ideia do que aconteceram? Mas será que temos ideia de quando aconteceram? O desafio que proponho, então, é o seguinte. Se eu tirar daqui uns quantos jornais do mesmo ano desta pilha, só pelas notícias da capa, será que me conseguem dizer o ano? Vamos então tentar. Tenho aqui três notícias do mesmo ano, tiradas do público.pt, via arquivo. A primeira tem a ver com refugiados no Egito. A segunda, com o apoio do CDSPP à candidatura das presenciais do Cavaco Silva. E, por fim, a ESA assina um protocolo para a instalação de gestação nos Açores. Já tem algum palpite? Bem, podiam ir lá, se calhar, pela candidatura do Cavaco Silva, ou, se calhar, o conjunto das três notícias dá uma figura mais geral do que aconteceu naquele ano. Aqui a resposta que estavam já à espera era 2005. Porquê que nos é complicado recordar os ibanos? Bem, por vezes temos uma área de extorsão dos factos, muitas vezes moldada pela nossa experiência pessoal. Coisas que aconteceram há muito tempo, por vezes parecem-nos a nós que aconteceram há pouco tempo, ou vice-versa. Existe também uma tendência inatural de nos esquecermos de eventos antigos. Ou, por vezes, somos demasiado novos para termos vivenciado determinados eventos e apenas os conhecemos por histórias, que são sempre mais difíceis de recordar. Porquê que isto é importante? Claro que ter um conhecimento da história é importante para a cultura da população. Podemos sempre fazer o paralismo do passado, que o ibanos estão a decorrer no presente. Se olharmos para a notícia que vos mostrei há pouco dos refugiados no Egito, é algo que tem vindo a acontecer ao longo desta história moderna que vivemos. E podemos também promover o interesse na imprensa portuguesa. Como é que pretendemos combater aqui este problema? Desenvolvemos uma aplicação, que é um jogo didático, para as pessoas recordarem estes eventos. Os nossos objetivos é, de uma forma lúdica, manter o utilizador interessado. Ajudar a recordar ou ensinar os eventos que são mostrados. E, por fim, divulgar o arquivo .pt e sentir-me no utilizador a navegar nos sites que eles estão arquivados. Esta, então, é a visão principal da nossa aplicação. Temos dois modos de jogo. No jogo simples, o utilizador responde a 10 perguntas. No modo torre, o jogo vai progredindo, enquanto o utilizador for acertando no ano. Temos um local onde o utilizador pode consultar as suas melhores pontuações e ler as regras do jogo. Portanto, o modo de cada pergunta é similar ao desafio que vos propus no início desta apresentação. Portanto, temos três perguntas do mesmo ano. São extraídas de versões em arquivo do público .pt. E, através das três perguntas, o objetivo é tentar adivinhar o ano em que estes jornais foram publicados, ou, pelo menos, tentar nos aproximar o mais possível. Para isso, dos anos que são apresentados do lado direito, escolhemos o ano que nos parece o mais correto. Depois, no final, quanto mais perto estivermos da pontuação do ano correto, maior a pontuação. No fim, podemos consultar todas as notícias que apareceram neste jogo, remetendo-nos para o site do arquivo .pt, do jornal.pt.pt, Onde podemos não só ver a notícia que saiu no jogo, como também as outras notícias que faziam parte deste jornal. Vou apresentar agora uma pequena demonstração. Só aqui aumentar a qualidade. Portanto, abrindo a aplicação, para-nos com o menu que já vos apresentei à bocada, com os dois modos de jogo, vamos tentar um jogo simples. Embaixo à esquerda, tem só um temporizador, para, pronto, para os utilizadores não se sentirem tentados e procurar a resposta. E o utilizador seleciona a resposta que acha correta. Aqui, neste caso, foi certeira, recebi seis pontos. A pontuação pode ser consultada em cima à esquerda. Portanto, neste caso, afastei-me um bocado da resposta certa, só recebi um ponto. E pronto, o jogo vai progredindo. Vou tentando adivinhar o ano e tentar aumentar a minha pontuação à medida que o jogo decorre. No final do jogo, é-nos mostrado a pontuação total, um pequeno quadro com as estatísticas do jogo, e podemos clicar e ver as notícias que mais nos interessam. Vamos aqui clicar, então, na notícia de Nicolás Maduro, que nos remete, então, para o site do arquivo.pt, em arquivo. Podemos consultar as várias notícias que foram, então, apareceram no jornal dessa edição. Clicamos, então, na notícia de Nicolás Maduro e, por acaso, está aqui em repositório, podemos lê-la e aprender mais sobre ela. Vamos aqui só tentar, então, o modo torre. Neste modo, o jogo vai progredindo até, pronto, falharmos o número de vezes para o jogo terminar. Vemos que começamos com 5 tentativas. Se tivermos respostas certeiras, o número de tentativas aumenta. Se nos afastarmos um bocado, mesmo assim, dentro daquele intervalo, o número de tentativas mantém-se o mesmo. Quando nos afastamos bastante, como podem ver, o que tem vindo a acontecer, as tentativas vão diminuindo até o jogo terminar. Pronto, agora tenho-me vindo aqui a acertar um bocado perto, o número de tentativas tem sido a manter, até, pronto, o jogo terminar quando falho demasiadas perguntas. Posso, então, agora ir ao menu, ver as pontuações que obtive ao longo, pronto, das minhas, dos meus jogos, nos vários modos de jogo. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou agora disponível para responder às perguntas. Muito obrigado. 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 Obrigado.